Música Eu converso agora com a grande anfitrião da noite, Anderson Lidotto, secretário de Cultura, que entrega hoje uma importante obra para São Luís, não só na área do turismo, também na área da cultura e para a comunidade em geral. O que significa isso para o povo do Maranhão? É um prédio histórico que contribuiu muito para a nossa existência, para o Estado como um todo, porque abrigou aqui uma estação ferroviária, que contribuiu muito para o nosso desenvolvimento aqui do nosso Estado, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, transporte de passageiros. E hoje, durante muito tempo, não teve uma utilização adequada, desde que fechou-se a estação. Passou muito tempo sem ter reforma, sem ter cuidado adequado com a estrutura. E agora o governo Flávio Dino requalificou ele completamente. Além da restauração, nós estamos dando o uso adequado para ele. abrigará o Museu Ferroviário e Portuário do Estado do Maranhão, onde nós contaremos a história, desde o início, desde a criação da ferrovia, que começou lá, com o trecho Caxias-Chimon, até se juntar com a transnordestina e levar o escoamento da produção por todo o Nordeste, até chegar no porto do Itaqui, nos portos, que são explorados hoje pela Vale, pela EMAP, pela Lumar, e mostrar um pouco dessa parte da nossa economia, que é tão importante, que traz tantos recursos, que movimenta tanto a nossa sociedade. Além disso, para que a gente possa manter esse prédio sempre com a conservação adequada, nós daremos uso sustentável para ele. Nós teremos um polo gastronômico, uma praça para que as pessoas possam visitar, tirar fotos, ver o polo do sol, que é belíssimo aqui da Beira Mar, e também a utilização de serviços administrativos do Estado, para que a gente possa, de fato, requalificar o prédio, dar uso e ele possa se manter assim durante muitos anos. Como vai ser as visitações ao público? As visitações acontecerão no mesmo ritmo de todas as casas de cultura do Estado do Maranhão. Agora, na pandemia, com as restrições que nós somos obrigados a fazer, o funcionamento de duas às dezenove horas, de terça a domingo, e as pessoas sendo obrigatórias o uso de máscara, o álcool em gel, e a limitação da quantidade de pessoas na parte interna, para que a gente possa, assim, garantir maior segurança para a saúde de toda a população maranhense. Vão acontecer shows, periódicos aqui, exposições? Nós teremos exposições periódicas, exposições permanentes, o espaço sempre estará sendo utilizado, faz parte do nosso plano da Secretaria de Cultura utilizar esse espaço em todos os momentos, em todas as festividades, é exemplo do Natal, já no Natal, nesse Natal 2020, nós já teremos decoração natalina, e na medida em que a pandemia for melhorando, os entes epidemiológicos forem melhorando, e a gente puder fazer mais eventos, certamente, aqui será uma praça de eventos importantes para o governo do Estado do Maranhão. Obrigado.